Ai, calicada! Dia de cometer crime com essa delicinha da escola! Adoro a prancha! Cuidado que o Rolim vai te pegar, Itam! Já falou com você, já! Já falou com você, já! Já era pra você estar na escola! Já tô indo, já, hein? Já era pra você estar na escola há muito tempo, hein? Você tá achando que você tá passando batido, você não tá passando batido, não, hein? Você não tá passando batido, não, hein? Bota a camisa da escola, mano! Bota a camisa da escola, mano! Bota a camisa da escola e vai longe! Já era pra você estar na mente, amor! Tá achando que a mochila, rapaz? Tá achando que a mochila, rapaz? Tira a mão da minha mochila! Você tá maluco, rapaz? Tira a mochila! Tira a mochila da escola! Vai socar? Tira a mochila da escola, pô! Tá achando que você tá certo, rapaz? É por isso que você não vai atrapar a boca mesmo e se revolta! Vai chegando cheio de advertência aí, rapaz! Chegando cheio de advertência aí em casa aí, rapaz! Não aguento mais a minha mãe chorar na casa de você, rapaz! Pra namorar, rapaz! Tira a mão da minha mochila, rapaz! Vou dar um tapão no meio da tua cara, hein! Vai pra escola marcada, hein! Vai pra escola marcada! Bota a mochila agora e vai! Me dá a minha mochila! Pode se dar sorte que você tava camisa agora que você aqui não vai fazer! Vai pra escola! Tô botando a mochila! Tá achando que eu vou peidar pra tu? Bafudo! Rapaz, minha mãe! Seu bafudo! Vai escobar o dente! Vai escobar o dente! Isso aí você não fala, né? Vai pra escola! Meu cara! Vai pra escola! E o que? Você é maluco, rapaz! É maluco que você torna uma velha! Tira a mão de mim, moleque! Me respeita! Tira a mão de mim! Tu vai me matar! Tu vai me matar! Eu tô perdendo o ar! 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 Você é um monstro! Você é um monstro! Sai do cera a mão de mim! Tira a mão de mim, mulher! Calma pra escola! Eu tô perdendo essa merda! Que diabório! Digabo! Vai! Vai! Se chegar alguma advertência aqui tu vai vir só! Vai, moleque! Vai, mano! Vai, mano! Eu tô indo! É para ter uma estrada! Eu tô jogando vagabundo, hein! Eu tô jogando vagabundo do tempo! Mano, se chegar a advertência aqui em casa, mano... Minha mãe não te bate, eu não te meto a porrada! Pra apurrer! É tranquilo, para quem me bater assim! Vai logo! Vai logo! Vai! Tá rocando, fi! Fica roncando, tá achando que me manda, rapá. Achando que me manda. Por isso que tem vários menorzinhos que se revoltam mesmo, fio. Vários menorzinhos que se revoltam. Pra escola nada não, fio. Pra escola nada não, fio. Correto. Matar ela mesmo, pode falar o que quiser, fio. Por isso que nós ficamos putos aí cheios de odial mesmo. Achando que é assim. Mal bafão de cocô, ninguém fala nada, irmão. É uma foda de cigarro, irmão. Porra, que delicia. Eu vou pra escola. Pra escola fazer o que, fio? Pra escola fazer o que? Boa paz. Tá da minha bala. Sei pra que é isso, pô. Sei pra que é isso, já tô indo pra escola. O cara fica me batendo toda hora, pô. Fica me batendo toda hora, pô. Fizão, mano. Epa-se. Ô, rapaz. Fizão, mano. Pô, tô boladão, mano. Tô boladão, mano. Tá perneto mesmo. Meu irmão fica me batendo toda hora. O bagulho de escola aí. Já tô indo já mesmo. Estressador desde casa também, mano. Só que embolação, os caras querem ficar batendo a tua. Tá achando que o quê? Que me manda, rapaz. Tá ligado? Né, senão só porque é mais velho. Dois anos e ficam de mais velho. Aqui, ó. O que é que você quer beber, mano? Ô, é isso que eu tô falando mesmo. Quer beber o quê? Quer beber latão? Mano, vai perreto mesmo. Vou pra escola não. Não, não vai pra escola não, meu irmão. Não, não vai perreto. Ah, você acendeu outro aqui? Vem cá, vem cá, vem cá. Vai por reto. Vai precisar ficar gastando o gasto também do bagulho. Lá ele, hein, Zero B. Puxa, irmão. Vem, vem, vem. Puxa. É isso aí mesmo. Boa parba. O brinde, o brinde, o brinde. É isso aí, irmão. Mano, o que que eles caras tão fazendo lá, rapaz? Tomando cigarro. Esses caras não eram pra estar na escola, rapaz? O que é isso? Olha, rapaz, tem também umas caliquinhas também pra nós dar uma furada, mano. Tá ligado? E também, pô. O que que eles caras tão fazendo lá, rapaz? Isso que eu tô fazendo não era pra vocês terem na escola, rapaz? Era, mas lá não tá. Você tá vendo nós lá? Ô, você tá vendo nós lá? Eu tô no maluco mesmo, rapaz. O maluco tá você, tá doido pra beber, pô. Ô, tá ligado? Deixa eu tomar cerveja nossa, fumar um cigarro com nós. É isso aí, eu tô mesmo. Ô, tirar a mão que a mochilária é tua. Tu quer o quê? Quer o latão, mano? Dá um bolho. Dá um bolho. Dá um bolho. Você quer Heineken? Relaxa aí. Deixa aí, já, mano. Quer o quê? Bramola? Toma, leva. Leva a Bramola. Vai lá. Ô, mas chega a visão. Vou ter que ir ali, mano. Vou fazer um bagulho pra minha mãe ali, mano. Já é, volta aí. Já é, volta aqui, volta aqui. Brinda aqui, ô, maluco do carro. Saúde. Nunca falte. Valeu. Alguém perguntar, fala que tu não viu nós não, hein, mano. Fala que viu nós entrando na escola, hein, mano. Pode deixar, pode deixar. Fala que viu nós entrando na escola, hein, mano. Valeu. Bolota. Se liga, hein, búfalobio. Deixa ele. Deixa ele, rapidinho vai emagrecer. Deixa, deixa. Tão abusado, Tão abusado, mano. Tão abusado. Agora minha mãe não quer bater nele. Tá vendo? Como é que as coisas, eu falo. Mano, esses caras vão matar a aula, eu tô pressentindo. Maluco, rapaz. Tô pressentindo, mano. Meus porradinhas, das porradinhas de leve. Não se liga. Eu também tenho, só pra escoção. Só pra escoção do tempo. Eu quebro ele, cara. Você acha que, pô, ele vai matar a aula. Vai. Eu quebro, mano, eu quebro. Maluco, minha mãe, mano, não tá batendo nele, mano. Fica tranquilo, fica tranquilo. Já tá na escola. Ó, pega a visão. Vou botar ali na novinha. Daqui a pouco eu venho pra cá, mano. Pode ficar tranquilo. Mano, tem que ver essa visão aí, mano. Fica tranquilo. Não valeu. Acredita em mim, cara. Geladinho. Fala, homem. Estalou gelada, né? Ó, gelada. Caraca, abriam bola. Pô, os caras me deu ali no beco ali, mano. Quem tá lá bebendo lá, pô, bro? Traça a remessa. Não, Rony06 tá lá bebendo, mano. Caraca, aí barulou, hein. Olha ali que eu vou fazer um bagulho pra minha mãe ali. Já é, valeu, mano. Vai lá, mano. Valeu. Rony06? É isso mesmo que eu escutei? Ó, irmão, fumar mais um cigarro pra confirmar. Pô, mais umzinho, mano. Papu, é que eu vou te falar? Mano, essa Rainnick aqui tá me deixando na mola sinistra. Pô, tá deixando doidão, né, mano? Pô, mas esse cigarro aqui não tá dando onda nenhuma, rapaz. Como é que esse cigarro vai te dar onda? Tá achando que cigarro é o quê? Maconha? Tá maluco? Tá achando que é canove? Tá achando que é pó? Você tá achando que é o quê, rapaz? Pô, mas queria fazer um bagulho mais forte mesmo. Fumar um bagulho mais forte, mano. Tá maluco, zero mesmo. Tira essa ideia da cabeça, rapaz. Ideia de bagre, rapaz. Vai morrer, hein. Tá maluco? Daqui a pouco vira cacudo, bá. Tá lá na Avenida Brasil igual maluco. Montando caça de papelão. Só o doizinho só, cara. Vai que cê é maluco, rapaz. Tira essa ideia de girinho da cabeça. Vai que cê é maluco. Ó, tchau. De onde tá pão na cara, hein, mano? Qual foi da tua? Já estamos todos errados aqui, bá. Você ainda quer dar uma de proze? Tua, cara. Ih... Qual foi, zero mesmo? Você atina, hein. Tô te estranhando, mano. Tira esse cigarro, cara. Impossível, mano. Ainda falei pra menor bom ainda, mano. Mano, pressentimento ruim, paci. Os caras, mano, tão matando aula, mano. Eles tão matando aula, mano. Que isso, rapaz? Que que os caras tão fazendo ali bebendo cerveja? Fumando cigarro. Mano, vou pegar pra hora. Pra hora. Que onde é maneira, falou tu, velho. Onde é tabacia, mano? Onde é tabacia? Onde é tabacia? Pô, é maluco, rapaz? Não falei pra menor bom ainda? Tá fazendo o que aí, moleque? Que pouca vergonha é essa? Que pouca vergonha é essa? Vai te bater no mano, filho. Ó, o parceiro não fala nada não, rapaz. Lúco, você tira aqui, rapaz. Vai me bater, 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 rapaz. Eu vou pegar. Vem, mano. Vai me bater lá. Vou pegar, rapaz. Vai diga, rapaz. Vai, vai, vai. Vem, vão. Vem, vão. Porque vai. Vem, vem, vão. Vem, vem, vão. Vem, vão. Vem, vão. Vou pegar, essa mulher. Vem, vão. Tá vendo, cara? Vai te deixar? Não, vai nem, vai nem. Vou nem pra te bater, mano. Vou nem pra te bater, velho. Bora, cara. Ai, 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 ai. Ficou de medo, ô otário. Fica aí, ô... Mulher, vai, vai, vai bai 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 bai! Mulher, sai, vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Tá maluco, Catial! É isso mesmo, tá matando! Calma, Catial, calma. Não é que funciona as coisas não, Catial! É assim que funciona, hein! Calma, Catial, calma! Calma, eu vou prender pra tu não, papai! Aprende a conversar! Nem é assim que ele vai te levar a sério! Aprende a conversar! O que que você tava fazendo matando aula? O que que você tava fazendo matando... Calma, Catião! Calma! Só tava ali matando aula ali, mano! Tava bebendo uma cervejinha, fumando um cigarro... Aí tá errado mesmo, cara! Tá maluco! Mano, nem lá na nossa época fazia isso! Se é com uma mulherzinha, vai pra Catião! Vai pra praiazinha e vai! Mas, pô, bebendo cerveja, fumando cigarro aí não! Pega, Catião! Pega, Catião! Isso é meu irmão logo quebra! Isso é meu irmão logo quebra! E quem disse que ele não tá lá ali? Ele tá lá na rua lá bebendo, fumando! Fofo queiro! Fofo queiro! Bate! Bate com ele! Mano, papo reto! Eu não vou nem esquentar minha cabeça contigo! Passa na minha frente! Passa na minha frente! Passa! Passa na minha frente! Passa! Passa na minha frente! Passa! Passa na minha frente! Meu poder! Eu vou matar! Calma, 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 calma! Vem! Calma, calma, calma! Ai, ai! Ai, 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 ai! Ai... Ai... Ai, ai... Tá maluco rapá? Tá maluco? Cade seu caderno rapá? Cadê seu caderno? Cadê seu lábio, rapá? Como é que tu faz isso com a minha mãe rapá? Como é que tu faz isso com a minha mãe rapá? Quem part der minha mãe? A A A A A A A A A Eita! Sai daqui rapá! Sai daqui rapá! Eu vou te pegar então a tua bola! Eita! Entra pra casa rapá! Entra! Entra pra casa rapá! Entra! Entra pra casa rapá! Não! Vai! Entra pra casa! Entra! 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 Entra aqui você! Parei de fazer vídeo com esse bagulho aí de cigarro! Ficar ensinuando que é fumante! Deixa o corpo lentão! Deixa o cara lento! Parei! Mas não é eu que não trabalho com isso! Sou artista! Sou cabuloso! Que tecola! Oi! Esse bordão é xicretino atualmente e vai ficar bebê! Iai! Quebrada tega na manteiga! G de gostosão na azeite! Isso eu vou diferenciar! Neotropia! Eu mesmo! Ele vira naquele pique! Valeu! Bonitão! Gostosão! O garanhão! O grato preto! Que nem é sinônimo de azar! O preto que faltava no arco! O iris! É isso mesmo! Digamos que preto do molho né mano! Que o preto tem o molho! Tem o molho! Preto sabe entrar! Sabe isso aí! O preto é o preto! Deixa o like no vídeo aí mano! Vídeo aí matando aula aí! Maneirinho! Rapaziada! Menosada! Pelo amor de Deus! Você que viu esse vídeo! Não fuma cigarro não mano! Não mata aula pra beber cerveja não mano! Isso aí só foi uma zoeirinha! Só um vídeozinho pra comer! Como você rir aí! Gostar e pá e tchum! Aproveitando foi lá em gostar! Deixa seu gostei! Comenta aí qual parte foi mais engraçado! Que eu tô ralando mano! Tô trabalhando! Tô trazendo vídeo pra caraca! Então espero que você retribui aí! Deixa no like pra eu entender que você está gostando! Se inscreva no canal! Instagram tá aparecendo aí! Aquele pique! Tropa do Cabulosa Vera! Se esse vídeo foi bom! O próximo o que Cachao? Será melhor ainda! É isso! Muita fé em Deus e nas crianças!